Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max E bem-vindos à Spiritfarer novamente, pessoal Nós vamos continuar aqui, eu estou jogando em live Na twitch.tv, barra Max Palaro E a gente vai ver se o jogo for bacana Eu acho que vai, se você tá vendo isso no YouTube Provavelmente o jogo foi bacana A gente vai postar no YouTube aí A minha jogatina inteira aí, divididinha em vídeos Bonitinhos pra vocês poderem ver, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas Bora pro vídeo Hum, vamos ver aqui Pegar o... Acho que é o peixe que eu fiz, a lula, sei lá É, o espetinho de lula Fazer mais nabo Vamos ver o que a gente cozinha fazendo nabo Preciso encher de água aqui Pra fazer mais café E eu vou colher isso aqui Boa Consigo cantar, trocar aqui Pra crescer mais rápido? Consigo Isso aqui cresce mais rápido quando eu toco Aí, cresceu já Cara, que legal, velho Beleza Vamos plantar tudo de novo agora É, vou plantar café Eita Caixas, caixas, caixas Tô indo pegar, tô indo pegar Que lindo Deixa eu chegar até o lugar Aí eu pego tudo já Que tem que pegar Pega esse treco Boa Pega esse Pegando todos os mariscos que estão colados no meu convés aqui Tá bom O que é isso aqui? Enseada Tem calcário Tronco de bordo E framboesa Aqui tem ovelha Baú raro E altar e espírito já fiz Vamos até aqui Ok Acorda, pessoal Esse aqui tá pronto Nabo Mais comida Hortaliça grelhada Já tem cinco Faz cinco desse aqui Bom dia, Estela Bom dia, Gwen Dá um abraço Vou te dar comida também Hum 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 Tem a semente mesmo Eu não preciso regar Quando tá chovendo Que ótimo Estela Quando eu pensei num bocado no meu pai Quando ele pegou o Doug e foi embora Eu não senti nada Nem dor Nem ódio Nem alívio Nada Não significou nada pra mim Mas significou pra você Você passou três dias chorando no quarto da Tia Petúnia Comprei três irmãs Pra você E te dei aquela porcaria Daquele suéter gigante Que tinha tricotado A minha ficou horrorizada Mas você ficou se sentindo melhor Durante muito tempo Eu fiquei me perguntando Por que você tinha ficado triste A única resposta que eu achei Foi que talvez Você tenha sofrido por mim Sentindo as coisas Que eu não fui capaz de sentir Vamos ver até aqui Pega A comida Mais Mariscos E vamos fabricar mais café Acho que eu vou até aqui Tem um cara que é vendedor ali Talvez ele me arranje Alguma coisa Deixa eu falar com o velho aqui O velho não Com o tio Pescou bem Você acabou de pegar uma garrafa Que veio do mar Não é lixo não Pode ter qualquer coisa dentro dela Um navio minúsculo Vinho envelhecido Um caranguejinho Às vezes é lixo mesmo Só quebrando Só querendo saber Pera aí Cadê? Aqui Planzia fantástica Partitura de música Criada especialmente para plantas Crescerem mais rápido Mensagem na garrafa Vamos abrir Saudações Furogoá Furogoá Passei na majestosa floresta De carvalhos Encontre serenidades E belos Artesanais Disponíveis no campus De Gurenu Ok Vamos abrir isso aqui Para pegar a comida Boa Peixe grelhado Ah Foram dois peixes grelhados Fazer aquilo Faz a cenoura E Vambora Vamos sair daqui Quero falar com o cara Se eu consigo comprar quartzo dele O único canal Que não está trazendo Fazendo rerun Eu não costumo fazer rerun Gente Falar real para vocês Eu acho Um bagulho muito bizarro Aliás Eu sou contra isso Ah mano Você não vende bagulho Velho Eu preciso de quartzo Caramba Tá Deixa eu comprar mais sementes diferentes aqui Comprar Cinco de café Comprar desse Comprar desse Comprar semente Beleza Calcário Madeira Tá bom Dá para vender alguma coisa para ele Tem umas comidas que são caras aqui Dá para vender bastante Tá gostando do jogo? Cara Estou gostando bastante É divertido Lembra muito O estilo de Stardew Valley Onde é Você vai entendendo As relações Entre os personagens Você vai fazendo As missões Que vai Vai aparecendo No jogo Construir Vai a um lugar Que Summer Marcou no mapa Dragão de quartzo Ah caraca Eu tenho que vir para cá Ok O jogo é fácil ou difícil? Cara Não é difícil É tranquilo É um jogo mais de história Mais de Relax Sabe? Não é uma coisa muito estressante Aliás Não é nada estressante Super gostosinho de jogar Colar valioso Vai ter mais dicas de Valorante No segundo canal? Vai mano Eu estou preparando Alguma Eu estou preparando Uns vídeos legais É que eu vou falar Que eu não sei direito Eu fico meio Mad fazer alguns vídeos Porque é muito Tem alguns vídeos Que é muito Zoado Porque todo mundo Já fez Sabe? Você vai ver as flashes Do Sova É legal Eu tenho umas flashes Muito legais Para mostrar para vocês Mas eu não quero Só trazer por trazer Para ter conteúdo Sei lá Camarão tigre Vai Continua pescando Eu nem mostrei para vocês Eu estou com mouse novo agora Pessoal Mouse sem fio E eu tenho um negocinho Que carrega o mouse Só por estar no mousepad Muito legal isso Estamos chegando Estamos chegando O dragão de quartzo Para a gente pegar Fazer quartzo Vou recorregar tudo aqui Você quer um desses? É muito top Estou muito feliz Com esse mouse Eita Chegamos aqui Em algum lugar A quantidade de EPI Do mouse Tanto faz Não muda nada Achei que fosse O meu fim O dragão Acho que seria inevitável Ele estar aqui Sempre me seguindo Mesmo nesse mundo Afinal Nossos destinos Estão entrelaçados Não estão? Ainda assim Apesar de todo o mal Que me causou Ele parece estar sofrendo muito Não é? As pedras nas costas dele Parecem estar purgando Será que cortá-las O acalmaria? Vai em frente Stella Todas as criaturas Merecem amor e cuidado Faça o que faz de melhor Ok Corta 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 essa pedra Oxe Coitado dele Caraca Caraca Mano Vai Caraca Vai logo Vai 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 Beleza Peguei Quartzo Oh Fuck Ok E Coleta Quartzo Ok Mais Quartzo Vai Mais um Boa Meu Deus Coitado dele Tem quartzo Pra cá Tá bom Coletei vários quartzos Agora sim Vou poder construir O que eu quero Acerraria Vai vir a cabeça Vai A gente Corta Boa Foi Foi Tamo junto Deu tudo certo Inacreditável Ele parece aliviado Não O que será que isso quer dizer Se nosso caminho se cruzar outra vez Com esse dragão Acho que devemos ajudá-lo Independentemente do que eu sinta Contudo Por hora Eu preciso de um tempo A sós Com os meus pensamentos Muito obrigado por tudo Estela Valeu Tá com fome? Come uma pipoca Não Tem algum que é Sobremesa aqui? Não né Comida afetiva Obrigado Eu estava com mesmo Fome Nós vamos dar comida Pra todo mundo aqui Que eles estão precisando Eu acho Você Será que Será que um cafezinho Pra você? Minha nossa Eu adoro comer E continuo trazendo Eu não sei o que ele gosta De comida Ô Gwen Hora de comer Toma aqui Tá, 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 tá Ô meu Deus do céu Eu já vou fazer Já vou fazer Aguenta aí Já vou fazer o tear Já vou fazer tudo isso Ah, o que eu quero fazer mesmo? É, vou dar uma pipoca pra ela Ah, obrigado Estela Eu gosto Para caramba De comida afetiva Vem cá Vamos construir O tear Constrói o tear Aqui embaixo Deixa eu ver Fica bom? Não, não fica bom Construir aqui em cima Beleza Agora eu preciso De carvão E tábuas de carvalho Mas antes Eu preciso fazer a serraria Eu preciso de troncos de bordo E fio de linho Vamos fazer fio de linho Você vai fazer alguma coisa aí? Certo Esse tear parece fantástico Não tenha medo Mas está funcionando perfeitamente Deixa eu mostrar como funciona Você coloca a fibra dentro Então gira Não pode deixar É só Só não pode deixar de acertar o alvo E ganhar um extra Se acertar o marcador Em forma de agulha Bem fácil Bem fácil, não é? Agora tente você Tente com essa fibra Coloca todas As bagulhas aí Vamos alterar Vai Ah Ok Estou fazendo Fio de linha Quando eu erro Eu recebo só dois Quando acerto Eu recebo um extra Nessa agulha Beleza Beleza Muito bem Viu? Não é difícil A máquina faz todo o trabalho duro Você só Tem que trabalhar junto com ela E é por isso que é tão relaxante O ritmo Os sons A sensação Muito satisfatório Quando você não estiver usando Acho que Eu mesma vou me aventurar Mas não se preocupe com o material Eu dou um jeito Ah, que beleza Quando ela está feliz Ela faz o negócio Bacana Olha, está consertando as coisas Tá O que eu preciso agora É de madeira Para eu conseguir madeira Eu tenho que ir para algum lugar O que é esse lugar aqui, hein? Campos de Gurenu Tronco de bordo Tem três ali Vamos voltar e Vamos pegar mais tronco Nossa, quantas árvores Sim, eu vou cortar todas elas Beleza Pega as frutas Corta a árvore Beleza Acho que eu peguei as três árvores que tinha, né? Quanto que eu estou com o total de madeira? 36 Boa Podemos voltar Volta para o barco Vamos fazer mais O que eu tenho que fazer? Tá Opa, tudo bem? Tem algum cacaré que me interessa? Espera aí que eu vou ver Se eu tenho alguma coisa para te vender Espera aí Tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso fazer a tábua Eu preciso juntar 4 mil centelhas Dá para vender agora, eu acho, aqui Se eu vender isso aqui, isso aqui Boa Tem mais alguma coisa que eu posso vender? Concha vazia Eu não sei o que faz com isso Só isso aqui está bom Valeu Tá, espera aí Agora eu posso construir, certo? Posso Construir tronco Transformar tronco em tábua Cabe aqui? Putz, não cabe Vou ter que colocar aqui, ó Vamos lá Vamos falar com ele Que fantástico Obrigado por me ajudar, Estela A serra ali é imensa Uma lindeza Mas agora só tem um probleminha Não se rite Mas não posso lhe oferecer nenhum dinheiro Acho que é... Favor que se chama, não é? Sacou? Obrigado de novo, Brotinho É nóis Deixa eu ver aqui Finalizar Põe todas As tábuas Vamos fazer tudo Vai passar ali E... Serragem e troncos de bordo Boa, nóis Deixa eu te dar uma mãozinha Quando for cortar madeira Tem que conferir Se as medidas estão corretas Só então você corta Messa duas vezes Depois corte Presta atenção Que a lâmina Fique firme Na linha do corte Se não fizer direito Pode acabar perdendo Um dedo ou um braço Ou algo ainda pior Uma batidinha do velho martelo Pode dar sorte Agora tente agora Sua espertinha Eu não tenho mais... Ah, eu tenho tronco Tá bom Tá bom Vou pôr mais cinco só Tá bom? Cinco Ah, legal É, meio difícil Mas legal Tá bom Fazer uma perfeita Será que dá pra fazer uma perfeita? Opa, passei do ponto Mais uma, vai Caraca, que difícil, mano Vai, vem Vem Aê, foi perfeito Nice Tábua, serragem Ora, vejam só Você saiu muito bem Está pronta pra cortar madeira Que nem uma profissional Só tome cuidado Quando for usar a serraria Não pode dar mole Com essas serras perigosas Você pode até cortar De sobra Mas só tem duas mãos Beleza Você vai ajudar eu aqui, né? É nóis Brotinho, diz Você estava dando um duro danado Na serraria Muito bem Cuidando dos afazeres Aprendendo coisas novas Mas agora você tem mais material Não quero fazer uma coisa pra mim não Rapidinho É só deixar fazer um rascunho Olha só Nada demais Bem básico Só as dobradiças aqui Uns perigos ali Ah, você tem material suficiente Para construir um lugar legal pra mim Não é por mim que eu peço É pelo bem da tripulação Parece que eu ronco Ah, tá bom Eu tenho a oficina Fala Tenho que lhe contar Encontrei uma coisa há algum tempo Mas não me pareceu importante até agora Prepare-se Você se lembra da mansão dos meus pais no lago? Pois mais estranho que pareça Não fica muito longe daqui Sim, eu sei Isso me faz pensar sobre esse mundo também Devo admitir que tenho tentado evitar isso ao máximo Mas ficou bem difícil agora ignorar Como você tem passado muito tempo com você aqui Acho que estou pronta para enfrentar esse desafio Provavelmente só encontrei arrependimento e tristeza por lá Mas vale a pena tentar Acrescentei a localização ao seu mapa Estarei pronta quando você estiver É nóis Deixa eu primeiro ver aqui Se eu consigo construir A casa do cara Oficina de atu Oficina completa Com exclusivo tanque de água doce para dormir O que eu preciso? Eu preciso de mais tábua, né? Nossa, eu precisava dar uma organizada, né? Tá uma bagunça isso aqui Deixa eu colocar isso aqui pra cá Podia colocar isso aqui Já sei o que eu vou fazer Peraí, peraí, peraí Faz assim Coloca a cozinha pra cá Isso aqui pode subir um? Pode Sobe outro isso aqui Isso aqui vai ficar aqui A cozinha vai entrar aqui embaixo Boa Isso Vai colocar aqui o tear E isso vai ficar aqui Eu posso fazer isso aqui? Ah, não Tá, tá Entendi Eu entendi Quando eu coloco um Zoa o outro, né? Vou fazer o seguinte Faz assim Coloca isso aqui pra cá Assim Beleza Tá uma bagunça isso aqui Pronto Ah, faca Eu não consigo Coloca assim Pronto Foi o melhor que eu pude fazer Deu uma organizada No negócio todo Eu vou construir agora A oficina Do cara aqui do lado Meu Deus É gigante Beleza Agora eu posso construir, certo? Vamos colocar isso aqui pra cá Coloca isso em cima Não tem jeito A cozinha vai ficar aqui Oh, shit Tô sofrendo aqui Pera aí Agora a gente constrói Pronto Acho que eu vou inverter A ordem dos negócios Eu acho Deixa eu entrar aqui A oficina dele, né? E tem um lugarzinho Pra ele dormir aqui Se eu precisar Deixa ele vir falar comigo aqui Aliás, já tá de noite Eu tenho que dormir Parece que tem um probleminha Que tá rolando aqui Que tá me incomodando É, primeiro que essas duas Melhorar Ah, dá pra melhorar as coisas Olha Dá pra pôr chuveiro Pra limpar aquela serragem Nossa, tem muita coisa Ah, dá pra melhorar o tear? Não Isso aqui Preciso de um brasante Instale luzes para os seus passageiros Isso dá pra fazer enfeites na parede Ó, fiz Tô melhorando a casa deles, pelo visto Pra isso aqui eu preciso de tecido de linho Tecido de linho Ora, vejo um só Diga Perfeito Brotinho é enorme Essa espação toda só pra mim Estou louco pra tirar uma soneca É mesmo maravilhoso Muito obrigado Vou lembrar disso pra sempre Tamo junto Ah, você quer comer alguma coisa? Sem problemas Aqui tá um cafezinho Nossa Isso sim é que é café Tomei tanto café na vida Que até perdi a conta Mas esse aqui é um dos melhores É nóis Tamo junto Uma palavrinha, Estela Não sei se você percebeu Mas eu tenho estado muito cansado Infelizmente Isso tá afetando minha moral Não quero parecer ingrata Mas a casa de hóspede Tá, tá, tá Você quer uma casa só pra você Tá, 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 tá Entendi, entendi, entendi É nóis Oi, Estela Você descobriu o baía de Greenhouten Tá bom Vamos pra lá Pretende fazer lives no Facebook? Nope Não pretendo Como você sabe Costumo ficar com fome É um fato Às vezes isso acontece Tá, 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 tá Não me entenda mal Como é praticamente qualquer coisa Que você botar na minha frente Só gostaria que você fizesse um esforço nesse caso Eu te grito quando quiser alguma coisa Com sorte não pedirei nada Muito difícil Com esse apetite nunca se sabe Quem avisa, amigo, é Tá, o que eu preciso aqui Pra Construir A casa dela Preciso de tábuas e calcário Eu não tenho calcário Tá bom Cozinha Tear Falta só a forja, né Criar lingotes Você derrete minérios E também os seus problemas Preciso de tábua Tá, deixa eu fazer mais tábua Tô ganhando um monte de... Como fala? Pó Como é o nome? Serragem Deixa eu ver o humor dele Tá bem Muita preferida Tal, 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 tal Aqui no ponto de interrogação do mapa, né Eu tô chegando no lugar Mas eu não sei Eu cheguei até aqui Ah, eu já cheguei no lugar, né Aqui tem mais dragão de quartzo Tá bom Vamos sair Eu esqueci que não dava pra ver direito aqui Vamos descer na cidade Opa, Max, tá jogando Isaac ainda? Cara, eu já tô... Já fiz mais 50 episódios Então, sim Ei Vim cortar essas árvores Mas esqueci o meu machado É que eu não posso... Não vou usar o machado de outra pessoa Seria esquisito Gosto de usar o meu machado Ele é bem pesado e me acalma Ah, que saudade do meu machado Tá bom Esse cara ama o machado Para matar o tempo Estou escrevendo cartas e jogando na água Ando escrevendo poesia Meu poema são... Não são muito bons Mas estou melhorando Tomara que ninguém encontre meus poemas atrozes Youtuber chamado Force tem vários vídeos de Isaac Dica bem boa Ah, sim Ele é muito bom mesmo Vamos ver O que é isso? Minérios de cobre Ahn Tá Vamos voltar pro barco Max tá com uma cara de cansado? Não, não tô com cara de cansado Mano Eu tô te jogando de boa aqui Max, joga The Crew no seu canal Não Não É meu canal Joga o que eu quiser Oi, Stella Você sabe como eu sou Sempre pronto fazer um lanchinho Alguma coisa salgada Com bastante manteiga Uma explosão de sabor Cacilda Você sabe o que seria perfeito? Um saco grandão de pipoca só pra mim Só botar um milho na panela Hum, ele quer pipoca Tá bom, eu sei o que ele gosta Ele gosta de pipoca Vamos fabricar pipoca aqui O que eu faço pra entrar aqui? Não consigo entrar na cozinha Não, não, não De novo O dragão voltou Devemos ajudá-lo Sim, sim Vamos ajudar Vamos ajudar Já vou fazer pipoca lá pro cara É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Senta o dedo do botão do like Me ajuda demais com o canal Lembra de se inscrever no canal Se você não é inscrito E como sempre Nós nos vemos no próximo vídeo Tchau